Olá confeiteiras, a história de superação desta confeiteira vai te trazer três ensinamentos que fará você prosperar na confeitaria e na vida. É de emocionar. A linda história de sucesso desta confeiteira aconteceu em São Paulo, precisamente no bairro da Vila Moraes, região sudoeste. Em 2011, ela trabalhava como auxiliar administrativa e estudava direito, mas tinha uma paixão que queimava até hoje em seu coração, que é criar bolos decorados e doces criativos. Porém, devido a um problema de saúde, teve que se desligar do emprego. E se você pensa que isso deixou ela triste, não mesmo. Sem dinheiro, ela decidiu aflorar sua paixão de confeitar bolos e viver do que tanto ama. Com a ajuda do seu filho, ela se dispôs a aprender a mexer na internet e começou a assistir vídeos de treinamentos de criação de bolos decorados e doces, aprimorando sua técnica. Em pouco tempo, Dora Carvalho, que antes tinha uma renda de R$ 1.500 com venda de bolos e doces, viu seu faturamento aumentar para R$ 5.000 por mês. Ela diz o seguinte, já fazia bolos em casa, só que não era conhecida pelas pessoas. Então, comecei a pesquisar na internet e fazer bolos mais sofisticados, aprendi fazendo tudo a ler. Então comecei a divulgar na internet, num período de dois anos, dei uma reviravolta na minha vida. No início fazia somente oito bolos por mês. Atualmente, a procura aumentou, onde chego a fazer 30 ou mais bolos. Em apenas dois anos, Dora teve que aumentar a sua cozinha devido ao alto número de pedidos dos seus bolos. Hoje, ela tem seu sonho realizado de ter sua própria confeitaria, onde vende seus produtos, oferece seus cursos e capacita os moradores da comunidade local. A história da confeiteira Dora Carvalho é tão inspiradora, que ela hoje é a garota propaganda do Sebrae em São Paulo, do programa Conecte o Seu Negócio para Microempreendedores. Agora, conheça as três lições de Dora. Primeiro, determinação. Ela se dispôs a ir em busca do seu sonho de viver da confeitaria. Segundo, acreditar. Olha, vou te dizer uma coisa e para você não esquecer disso. Se você não acreditar em você, ninguém mais irá acreditar. Terceiro, aprimorar as técnicas. Não caia no comodismo. Isso é uma traição com você mesmo. Todos os bolos que você viu neste vídeo é feito pela confeiteira Dora Carvalho aos seus clientes. Bem, é isso. Espero que essa história de vida da confeiteira Dora tenha lhe inspirado e encorajado mais você a acreditar em seus sonhos. Canal do Confeiteiro.